Olá, uma ótima tarde para você. Acompanhe agora as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. A TV Brasil, rede de televisão pública do país que pertence à empresa Brasil de Comunicação, vai chegar em tecnologia HD na grade de programação da NET. A emissora era transmitida em imagem de alta definição apenas na TV aberta. Um acordo que inclui a transmissão em HD da programação da TV Brasil na TV por assinatura foi assinado nesta quinta-feira e contou com a presença do ministro da Cultura, Sérgio Salleitão, e o diretor-presidente da EBC, Laerte Rimoli. Para Rimoli, o novo sistema vai ampliar o número de telespectadores da TV Brasil. Isso vai permitir a nós um acréscimo de mais de 10 milhões de telespectadores. A gente amplia nosso campo de ação e além de oferecer um produto de melhor qualidade, que tecnicamente é o estágio da arte esse. Então, a TV Brasil agora em HD vai permitir que a gente faça mais parcerias no Brasil todo. Já são 34 televisões em rede conosco, mais de 700 repetidoras. Então, o espectro do nosso trabalho já vai ampliar. O ministro da Cultura também falou sobre o acordo. A TV Brasil tem melhorado muito e alcançado uma audiência cada vez maior. E essa migração para o digital é fundamental nesse processo de crescimento e de expansão. A receptividade por parte da NET foi imediata. E aí, então, podemos dar os passos necessários para viabilizar esse acordo que agora foi assinado. E a Receita Federal paga hoje o sexto lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2017. Foram liberadas também no lote restituições residuais do período de 2008 a 2016, que deixaram a malha fina. Para saber se você teve a declaração liberada, basta acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone, no número 146. E o Banco Central fez um alerta sobre os riscos do uso de moedas virtuais. De acordo com o comunicado, essas moedas não são emitidas e nem garantidas por nenhuma autoridade monetária. Outro problema é que a conversão para moedas estrangeiras, como a Libra esterlina, é duvidosa. O valor depende exclusivamente da confiança conferida pelos indivíduos ao seu emissor, disse ainda o Banco Central em comunicado. Mais facilidade na hora de contratar e uma valorização maior de quem trabalha em casa. A nova lei trabalhista já está em vigor e, de acordo com o governo, deve gerar um milhão e meio de empregos nos próximos anos. Além de aquecer a economia, a modernização trabalhista vai inserir no mercado formal brasileiros que querem fazer jornadas especiais. Confira na reportagem especial de Eluana Karen sobre a reforma trabalhista. As novas regras para as relações de trabalho prometem trazer menos rigidez e dar mais liberdade para contratações. A expectativa é que o país entre numa nova era de geração de empregos. O que gera emprego é confiança na economia, é investimento. E isso eu acho que ela vai propiciar na medida em que ela está trazendo muito mais segurança jurídica para o empresário. O trabalhador não quer despesa, o trabalhador é investimento para qualquer empresa. Porque se eu tiver que demitir um trabalhador, eu tenho que contratar outro, eu tenho que treinar outro trabalhador, eu tenho que adaptá-lo ao meu ambiente de trabalho. Então, quando o empresário tem confiança, ele diminui o seu turnover e ele abre espaço para novas contratações. O Brasil ocupa hoje a posição 117 entre 138 países, quando o assunto é eficiência do mercado de trabalho, segundo um ranking do Fórum Econômico Mundial. Com a modernização da legislação trabalhista, a expectativa é que o país suba para a posição 86. A nova lei tem potencial para gerar 1,5 milhão de empregos nos próximos anos e aumentar o produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. A conclusão é desse pesquisador, que coordenou um estudo sobre a reforma trabalhista. Uma vez implementada a lei, o impacto que pode ter na taxa de desemprego é um impacto de cerca de 1,5, 1,5 pontos percentuais, o que dá aproximadamente 1,5 milhão de empregos a mais na economia brasileira. Também é um impacto muito expressivo, a gente acha que esse impacto é diluído ao longo do tempo, então estimamos que isso demora pelo menos uns 4 anos para ocorrer. E ocorre a partir do momento em que a lei seja implementada do jeito que é descrita no texto hoje. A geração de empregos pode vir da formalização de quem trabalha por conta própria e também com duas novas possibilidades de contratos de trabalho previstas na reforma trabalhista. No trabalho em casa, teletrabalho ou home office, o trabalhador terá direito à carteira assinada e a todos os direitos trabalhistas e previdenciários. A forma como o empregado vai desempenhar a função, como jornada, equipamentos utilizados e custos com internet e conta de telefone, por exemplo, deverá estar no contrato de trabalho. Uma outra possibilidade nova de contratação é o trabalho intermitente. Nesse modelo, a empresa faz um contrato com o trabalhador que fica à disposição até ser convocado para o serviço. Quando a empresa precisar do trabalhador, deverá avisá-lo com pelo menos 3 dias de antecedência. O empregado intermitente vai receber proporcional ao período em que prestou serviços à empresa. Ele também terá direito à carteira assinada e a todos os benefícios. Em uma academia como essa, por exemplo, o professor que dá aula duas vezes por semana ou o personal trainer que atende por demanda, poderão ter a carteira assinada e os direitos trabalhista e previdenciário. A partir do momento que você oferece ao empregador segurança jurídica, o empregador não terá medo de contratar. Com a regulamentação dos contratos de trabalho intermitente, temporário e trabalho remoto, o Brasil tem capacidade de gerar, nos próximos dois anos, dois milhões de postos de trabalho somente nessa modalidade de atividade. Pedro é dono de uma central de produção e de quatro lojas que vendem pães, bolos, tortas e salgados. Ao todo, tem 85 funcionários. Com as novas regras, ele pensa em retomar projetos para a expansão dos negócios. O principal ponto é que vai possibilitar eu ter talvez um novo modelo de negócio e novos serviços para oferecer para os meus clientes. A Petrobras anunciou hoje uma redução nos preços da gasolina e do diesel nas refinarias em todo o país. De acordo com a empresa, o preço do diesel terá queda de 1,3% e o da gasolina de 0,38%. A redução vale a partir da meia-noite. A gente fica por aqui. Reveja as nossas reportagens no YouTube e acompanhe a nossa programação também na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. A gente fica por aqui.